Polícia, 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 mete o pé, mete o pé tio, a gente vai tentar dar fuga. Ó, a gente vai tentar dar fuga. Vem atrás de nós, vem atrás de nós, vem atrás de nós. Ficou de boa, ficou de boa. Tá, tá atrás de nós, sai do pé, sai do pé. Ih, eles são ratões, bicho burro, velho, vambora. Mete o pé daí, mete o pé daí tio. O mal tá aí lá da groove, o mal tá aí lá da groove, eles já perderam nem. Pô, quer ver a gente tomar um ratão deles, voltaram aí, eu acho, hein. É o Ent? Parecia eles. É, parecia eles, parecia eles. Caralho, começando mais o vídeo, já deixa aquele like, escreve no canal, ative o sininho. O cara perdendo a primeira curva, velho. Tá, porra, velho. Ó, os caras é bração demais, mano. Tá, mas tá difícil, cês tão vendo que tá, quando a gente bota o papo, tá ligado, quando a gente começa a roubar, já vem essa porra, velho. Tá difícil. Todo tá apitando a lá, que porra é essa. Então, mas sabe onde que é bom falar pra cês? Aquelas três lojinhas da beira da praia lá, mano. Vamos lá, vamos lá, na beira da praia, agora? Bora lá, bora lá. Vai, vai, vai. A gente vai passar pela praça aqui pra chamar as polícias pra vir atrás de nós, que eu acho que não tá querendo isso, pelo menos, velho. Eu ainda não acredito que a gente perdeu aquela corrida de ontem, velho. Deixa o like aí, dedo cansado. Vambora, mano. Covid, não sei se esse aqui é de 4 ou se é de 5, tá, mano. Vou indo, tio. Vou tentar postar todos os dias de segunda a sexta, sábado, domingo, talvez não. Não, vamos aí, mano. A gente vai roubar ali agora na praça. Esse cara virou. Nem quis fazer aquilo na praia de nós, cara. Ah, mas aquele carrinho deles lá, meu Deus, né? Pra chegar nessa volta. Ah, só se tu é com a pração, né? Aí já... Se ele souber que é tu, já vem atrás mesmo. Pração, né? Tava em primeiro na corrida ali. É, tava assim, mas quem não vê a gasolina, tio? Ah, você podia ter olhado, né, tio? Vamos roubar, vamos roubar. Nunca faça isso na vida real, pô. Isso aqui é só um game, mano. Tá vendo ali, ó, Dilma Rousseff. Fica olhando aí, caralho. Tô pegando dinheiro aqui, mano. Tem muita moeda. Tá suave, tá suave. Olhando, pá. Olha, eu pulo lá pra trás, tio. Vai, 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 vai. Pegando a grana. Já estamos com meio empurrada aqui já, tio. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Nossa, é muita moedinha. Tem muita moeda de 10 centavos aqui. Peguei, peguei, peguei tudo. Aí, 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 aí. Acabou aqui já, acabou. Não é de louco não, caralho. Não é outra vália do lado, tio. Acabou aqui já, acabou. Vai. Vamos pro Rio, vamos pro Rio. Bora, para Rio. Nossa, é arriscadaço, hein, mano. Não, bora tampando. Não sei se que você sabe. Vamos ali na frente, é. Vamos dar um tempinho pra ver se a polícia vai vir pra cá, né. Tem essa também. Guys, eu não vou ficar roubando muito aqui não, mano. Só vou fazer mais essa daqui. Vou dar um cortezinho, a gente vai fazer outra parada. Tá ligado? Eita, caralho. Aqui em cima tem alguma coisa? Ela vai dar um tempo pra... Dá um tempo pra polícia vir. Pode crer. Minha mãe do céu, tá dando ruim, tá dando ruim. Nossa, mano. Alguma coisa tá dando ali, fi. Tem coisa do exército e os caralho, mano. Vamos botar a câmera. Vamos botar a câmera, câmera, câmera. Nossa, tinha helicóptero que eu vi, mano. Caralho, o helicóptero sumiu, velho. Deve ser o modo camuflagem, velho. Nossa, velho. Aí, deu ruim demais, mano. Que isso, mano. Rapaz, ali eu treinava. Deu ruim ali, eu acho, aí, mano. Deu ruim. Fala aqui pro jornal Loucos e Louquinhos, mano. O que você tá achando dessa ação aí da polícia aí, mano? Na favela, velho. Ah, mano. É meio estranho, né, mano. Mas às vezes os caras sentem uma saudade de fazer uma visita aí, né, mano. Pode crer, velho. Mas... Oita, uns tiros, mano. Você acha isso correto? Os caras do nada entrar e meter bala, assim, na favela, mano? Correto não é, né, mano. Porque são tudo otários, né, mano. Mas fazer o quê, né. Fazer o quê, né, mano. Os caras acham que o Stalker mora ali dentro é bandido, né, mano. É. Manda um recado pra eles aí, mano. Manda um recado pra eles aí. O que você acha? Vocês acham, ó. Eu até ia sair da moto aqui, ó. Seja só porque o cara trafica e os caras é bandido, mano. Tem que mudar esse pensamento aí, mano. Exatamente, pô. Traficante não é bandido, velho. Exato, exato. Tem que tratar do jeito correto, né, não? É, irmão. Porra. É isso aí, mano. Pode crer. Depois dessa... Depois dessa informação, qual que é o seu nome? Fala o seu nome verdadeiro aí pra população. Meu nome é Juscelino Kubitschek, mano. Tá bom. Juscelino Kubitschek. Qual que é a sua idade, mano? Minha idade é 114 anos. Pode crer. Eu tenho que perguntar, né, mano. Mesmo não sendo a verdade, mas é o meu objetivo, ó. Helicóptero da... Olha o que você acha, o exército, ó. Você não acha que é muito covarde o exército usar helicóptero dentro de uma favela, mano? Eu acho que é trouxa, sabe, mano? Porque pra que helicóptero? Os caras não vão usar helicóptero pra se proteger. Exatamente. Tá vendo lá como é que eles ficam lá, ó. Fica fazendo varredura. Vai vir aqui em nós, vai meter bala em nós. Quer apostar o quê? Ó, ó lá, ó lá. Ó, ó, ó. Que isso, porra? Que isso, caralho? Ih, pode nem fazer reportagem, mano. Vambora, vambora. Pode nem fazer reportagem, mano. Agora a rua é desse desarrubado aí, né? Pode crer, velho. Que isso, velho? Olha isso, mano. Que isso? Isso é polícia? Isso é bandido, porra. Ah, só uns pontos. Nossa senhora, velho. Vai pra lá não, mano. Vai pra lá não que tem bandido invadindo a favela lá, pô. Ô, a polícia tá te chamando lá, velho. Faz isso não, mas se você botar um pedaço, ela tomar tiro, fi. Polícia tá... Polícia tá... O cara acabou de dar tiro de aviso ali em nós ali, mano. Caralho, velho. Você tá maluco. Tá, porra, velho. Tá, porra. Eu acho que sim, eu acho que é bandido e um bicho de exército. Sabe por quê? Porque elas estão no último, mano. A baguação bater na terra e voltar ao... É, mano. Qual o objetivo da situação dele de atirir em nós, sendo que a gente tá no chão, eles estão no céu? Claro, porque... Porque a árvore, a árvore, a equilíbrio nas costas, velho. Exato, mano. Ó, aqueles caras vão tomar rajada. Fica vendo, fica vendo. Ó, lá, lá, lá. Vai tomar rajada, ó. Onde que eles vão parar, mano? Meu pai do céu, velho. Enxiu o burro, mano. Ah, porra, minha bairra criando vida. O rapaz, cara, tá tendo festa ali, mano. Tá tendo festa, mano? Vai pra lá, não, filho. Vai pra lá, não, que a gente já tomou uma rajada aqui, já, mano. Deixa quieto. Ah, vamos meter o pé daqui que eles já estão vindo de novo, mano. Ó, ó. Tem que ver que é bandido, mano. Eu acho que é bandido, que lá não é exército, não, mano. Caralho, sua camisa é top, hein, mano. Tá, porra. Ah, é babadou, babadou, né? Aqueles que faz programa. Ah, gogoboy, pode crer. Isso, meu pai. Pode crer, aí sim, né, porra. Faz de graça ou alguém tem que pagar? Tira, 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 tira. Tira aonde, tio? Tá metendo no louco, caralho. Não, porra, tem que pagar um real por... Mas tá safe, então, mano. Muito obrigado pela entrevista aí, mano, pro jornal lá, velho. Doidinho, doidão, velho. Felizmente a polícia opressora tá ali metendo no louco, tá ligado? É, mas não, mas... É babadouro. Mas tem tudo gravado aqui, eu vou expor no jornal pra ver como é que eles tratam cidadão que bem, entendeu? É, tão trouxa. Sim, sim. Nosso objetivo agora é acabar com o exército, né, não? Vamos gravar. Claro, claro. Vamos lá, vamos lá denunciar eles. Agora, onde que denuncia o exército? Bora gravar, bora gravar. Denuncia lá na eclisão mundial. Ah, onde? Vamos lá na eclisão da trigênita. Pô, mano, tem que achar o local pra denunciar aí o exército, mano. Deve ser lá na... Vamos lá na Colômbia falar que eles estavam fazendo farpa pra Colômbia, porque a Colômbia não não falou. Ih, aí, aí é uma cal bom, hein, mano. É... Caralho, vai lá na frente, que eu tô de bicicleta, né, velho. Ah, meu... Ué, ué, velho, eu tô de bicicleta, que eu vou na Colômbia de bicicleta, velho. Ah... Caralho. Mas tá safe, mano. Daqui a pouco a gente vê o helicóptero deles caindo ali e te dá uma risada deles. É, mano. Você quer essa calcinha aí de professor de educação física, meu amigo? Dá pra você ir longe, velho. É, pode ver que é. É, você que tem dinheiro aí, gogoboy. Dá teu culo, pô. Vou indo lá, vou indo lá, vou indo lá, mano. Caralho, que merda. Que isso, pôrra? Caralho, cuidado aí, velho. Tô aprendendo um grau ainda. Ah, um botão, um botão, um botão, um botão, um botão. Eu quero tomar tiro, deixa eu ir pra lá. Caralho, mas nem me há esses tiros aí, hein, porra. Caralho, longe da porra da favela, velho. Pode crer, velho. Jornal, eu sou oprimido ao jornal, velho. Caiu. Ô, viado, ô, cheguei. O que você trampa? Ah, mano, eu tava começando o meu jornal agora, só que eu fui oprimido. Ah, tá certo. Você era o meu primeiro entrevistado, agora acabou, velho. Pô, deixa eu falar, o trabalho de chaveiro, velho. Quando você pesar um carro, um carro seu, você perder a chave do carro. Tem uma chave aí, pode crer, pode crer. Esses dias eu usei um chaveiro aí, mas não roubo mais carro não, tá ligado, velho? Quer dizer, roubar não, tá ligado? O que é que falou, roubar? Eu não pego mais carro dos outros pra devolver depois, não, velho. Já basta falar que traficante é bandido, agora chaveiro também. É foda, é foda, velho. Vamos andar pra lá, daqui a pouco a gente... Ih, alguém caiu ali, mano. Caralho, o cara tá machucado, velho. Ué, você passou por cima dele, velho. Tá louco? Caralho, você tá com a moto em cima do braço do cara, mano. Calma aí. Pô, louco. Eita, calma. Mano, você botou a moto em cima do braço dele. Aonde? O cara tá aqui, velho. Nem se tirar o meu braço mais, velho. Ah, é que eu tô sem... Nossa, mano. Cuidado aí, mano. Eu chamo o médico pra você, calma aí. Não, pô. É que eu vou puxar em RL aí. O ruim que tem que ir lá chamar, que o celular tá ruim. Calma aí. Vou chamar o médico ali, calma aí. Vou chamar o caralho, tio. Vai ficar aí deitado. Eu não sou ajudante de paramédico, irmão. E aquele cara também não vai chamar, não, filho. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Cara, é o seguinte, mano. Encomendei mais uma bike, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha nessa bike aqui. Você vai ver que aquela última lá foi top, tio. Aquela última lá foi top, mano. Vai tirar alguma coisa aí, irmão? Cara, eu só vou guardar meu carro aqui. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu pegar aqui. Cara, tem um trampo aí pra mim, cara? Cara, eu não tenho um trampo não, mano. Mas se você for lá na favela dos caras lá de cima, talvez pode arrumar, mano. Qual favela? Tem uma favela lá em cima lá. Os caras estão recrutando lá agora. Não sei não, velho. Cara, eu fui lá antes do exército. Meteu um bala em mim, cara. Tá, porra. Ah, então o exército tá lá, então. Deixa que é. Mas depois então, pô. Eu vou depois lá. De boa, de boa. Tamo junto aí, agradeço. Valeu, irmão. Aí, aí, a bicicletinha aí, mano. Aí, vai, mano. Essa daqui já é mais de idoso, né, velho? Essa bicicletinha, tá ligado? Mas por que eu peguei ela, mano? Porque ela também é boa, mas ela tem amortecedor. Então, que tá, porra. Mecânico doido, velho. Ela tem amortecedor, mano. E olha só, ela é diferenciada, tá ligado, velho? Mas aquelas outras lá é mais top, filho. Mas essa daqui é louca. Essa aqui, ó. A gente chega aqui e os caras não entendem nada, mano. Olha, rapaziada. Tá tendo excursão lá pra Favela dos Rosas, lá, mano. Sobe lá. Ah, tá, aham. É, pô. E excursão pra tomar um tiro na cara, filho. A gente quase tomou um agora, filho. Tá doido. Mas na foto passou lá pra o Rasgado, filho. Ah, parceiro. Deu tiro de aviso lá, aquele bandido do caralho. Aviso em cima de tu, né? Aviso dele é de novo direito, não é falta, não. Mas é preconceito, é preconceito. É, é um bando de arrombada, filho. Eles acham que traficante é banheiro. Deixa eu arrumar dinheiro pra comprar um míssil, velho. A gente tá achando que ladrão é bandido, mano. Aquele helicóptero dele lá não dá em nada, filho. Pega uma 38, derruba o que lá, filho. Olha, a importagem agora. A gente tá em 4 aqui, ó. É, vocês tão de 4 aí. Até que vai, mano. Mas é que tá. Eu tô fazendo o upload dead lá do arquivo lá que eu fiz com você. Ah, daí 4. Assim que subir no blog lá, eu já te dou um toque aí, mano. Beleza, mano. O nome do blog lá é Mamo Escondido, tá ligado? Só dá um Google lá, né? É, nós, meu irmão. Tá mandando escondido? É, Mamo Escondido. Só dá um toque lá. É, nós. Caralho, deixa ele lá. Ih, essas porra aí tão roubando, hein, mano. Não é tio louco, não, tio. Essa bike aqui eu vou dar uma mexida depois. Mano, tá dando uma lagadinha, hein? Não sei o que é não, tio. Para de desgrama. Aí. Eu vou dar uma mexidinha depois, mano. Porra, tava querendo lá na favela, aqueles caras do exército só quebrados, mano. Bora, bora. Fala, irmão. Bora, bora, bora. 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 Ai, ai, ai. Vai tomar, olha, um retão. Deixa eu pegar você ali, mano. Ai, ai, ai. Aí, aí, mano. Eu te deixo andar nessa bike. Se você for lá no policial, vai perguntar que horas são. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá mascarado. Ele não reparou que ele tá mascarado, não. O idiota. Vai tomar um esporrão lá. Você tá mascarado, idiota. Porra, aí é osso. Mas o policial não reparou, mano. O preparo deles, mano. 4,57. 4,57? É. Pode crer. Pode dar uma voltinha aqui, mano. No perímetro, hein, mano. Volta com a bike, caralho. Mete o louco, não. Ai, desmachar o caralho. Mete o louco. Eu já tô com o radar dela aqui, já, tio. Aonde ele for, eu tô vendo, tio. Lógico, eu botei. Eu botei GPS nela, fi, ó. Cadê isso? Cadê a moto aí pra ver se ele vai achar a bike aí? Pra ver se ele vai achar aí. O GPT foi mais caro que a bike, mano. Deixa ele. Acho que eu não acho, não, fi, ó. Qualquer lugar que ela for, eu acho. É, mesmo? O cara tá rodeando a frente da polícia. Não faz nada, mano. Olha isso, véi. Caralho. Caralho. E aí, tá bom. Você tem que achar a bike aí, véi. Tá safe. Deixa ele mesmo, eu tomo a boca. Tu quer controlar essa bike, mano? É contra o coronavírus. Qualquer 9 milhões é sua, pô. Tá safe. É, pô. Tem que ser antes do cara chegar aí, mano. Tem meia hora que eu tô esperando uma arrombada aqui que não aparece, véi. Ah, não, velho. Tô com sangramento de novo, mano. Puta. Ah, é, mano. Deve ser ao mês, né? Deve ter dado um mês já, né, véi. Aí começa, né, véi. Pô, será que essa polícia já saiu lá da favela, mano? Já, já. Vou perguntar ali, vou perguntar ali. Já saiu, já, já saiu, já. Já saiu já. Eu confio de tu, não, tio. Olha, policial. Oi. Você já saiu lá da favela? Não, velho, mano. Olha, que isso? Ah, meu Deus, tá. Aí é ouço. Vai dar ruim, vai dar ruim. Tomara que dê, fi. Fechou. Desculpa aí, doutor. Nada. Você, essa favela lá tá limpa, doutor? Eu não sei informar que eu não tava lá. Não, se informar então, não. Ô, policial, como é que eu faço pra contar isso aí, hein? É o que? Moleque, mascarado, os caras não fazem nada, mano. Aí eu tô andando de bike, eles querem me parar, velho. Fala aí, irmão. Tá querendo me roubar não, né, velho? Tá metendo o louco. Calma, é só o Miguel pra te deixar aqui. Valeu, irmão. Valeu. Fala aí, irmão. Que que deu, que que deu, que que deu? Que que deu? Não sei, hein. Tá passando o cara, tá morto aqui. Nossa, velho. Aí é ouço, hein? O cara roubou a moto. Vou chamar o médico ali, acho que eu vi um médico aqui na frente. Calma aí. Ah, o cara roubou a moto na cara dura, velho. O outro nem viu, velho. Nossa senhora, velho. Eu vou querer a porcentagem daquela moto, tio. 50% é meu, filho. A cara foi nossa. Diz ele que o exército já saiu daqui, mano. Nossa senhora, que demora do caralho, velho, pra sair. Pô, carrão do caralho ali também, tio. Dá pra levar também, mano. Quer ver o cheiro aqui que tá o exército ainda, mano? Aí eu vou ficar doido, tio. Tá o exército aqui não, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que tá safe, acho que tá safe. Aí, aí. Meteram o pé, meteram o pé. Tá deu um carro da polícia aqui quebrado, eu acho. Ah, o exército acabou de invadir nós aí. Qual é, mano? É, eu vi, pô. Mas o cara falou que vai meter o pé? Como é que eu não vai achar esse escravo? Tu vai fazer o que agora? Não, eu vim aqui, eu ajudei o cara a pegar uma motinha aí e ele entrou aqui pra cá, mano. Você viu um carro vermelho aí na rua? Então pode ir lá na tua casa, pode ir lá. Carro vermelho? Carro vermelho rebaixado, mano. O cara acabou de me roubar aqui. Vi, não, vi, não, vi, não, vi, não. Tem um carro parado lá atrás lá, um carrão, mano. Lá atrás lá, filho. Vermelhão, não é? Não, não, não. Tem um carrão ali, ó. Só vou reto aí nessa estrada e você vai achar ele, velho. Calma aí. Porra, o cara roubou e sumiu com a moto, né, tio? Ih, não deu ruim aqui, hein, fi? E aí, mano? Eu roubei a moto, me deixou lá, não foi, mano? É, deu certo a tática, hein, mano? Vai querer lá te manchar? Tinha nada não na moto aí, não? Nem olhei, mano. Deixa eu... Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. E aí, tem... Dois Ubi e dois Pão, mano. Ah, é. Ih, olha isso. Não é só pinar, não, hein, velho. Nossa, quer pegar um carro maneiro aí? Tem outro carro, você viu? O Corintiano. Ali na frente ali, mano. Deixa essa moto aí. Bora lá, bora lá, bora lá. O Corintiano. Ué, vamos lá rapidinho. Calma aí, rapidinho. Calma aí, tio. Porra, dá uma amada, caralho. Aqui na frente, aqui, ó. Vou pegar outro carro ali, tio. Aí, aí, outro carrão aí, ó. Caralho, esse carro tá com o pneu furado, não, velho? Vamos, vamos, vamos. O pneu tá furado, eu acho, mano. Tá furado, velho. Tá furado, tá furado. Eu consigo, eu acho que eu consigo o que te reparo, mano. Ah, se você conseguir, eu não sei se vale a pena também ir nesse carro aí, né, velho. Que pode ser que você vai ganhar 13 mil reais com esse carro aí, mano. É, vai ali na favela, que os caras acham que vende o que te reparo. É, deve vender, deve vender. Carabozão. Aí, já arrumou mais um carro ali, tio. O carro não, mano. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. A gente vai ver se tem o que te reparo, mano. Vai, eu vou ficar olhando aqui. Deixa eu ficar olhando aqui pros caras pra ninguém tentar roubar, tá ligado, tio? Qualquer coisa eu falo é que eu sou dono. Ih, mano, será que aquele cara ali é o dono? Não é não, não é não, tio. Ué, 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 quem tá correndo, caralho? Que foi, que foi? Será que ele é o dono? O carro do cara, o carro do cara, o carro do cara. Ah, é dele o carro, mano? Vai lá, vem lá, vem lá. Acho que não é não, hein, deixa eu ver. Tá com pneu furado, mano. Você vai aonde, tio? Esse carro é seu mesmo, mano. Tranquilo aí, pô. Carro aí, meu. Carro aí, carro aí. Ah, mas pode ser. Ué, 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 ué. O cara tá querendo roubar nós, porra? Hoje, porra, puzou assim a bicicleta. Ué, ué, porra, você viu nós saindo de lá agora? Tá metendo louco. Caralho. É lógico, porra. Ah, é, aí vocês me quebram, né, mano? Eu quentei primeiro, hein. Você quer tu primeiro o quê, filho? A gente já tá olhando esse carro tem meia hora, mano. Tá metendo louco. Que que é? Que é onde? No hospital, bora ver se nós achamos o kit de reparo. O kit de reparo, né? Porra, cara louco, tio. Pronto, não é possível nós achar esses dois caras e não deu o dinheiroinho, pô. Mano, eu vou te dar um chute, mano. Vou dar um chute aqui, não. Eu não vou te dar um chute, tá ligado? Mas vou dar um chute de dinheiro aqui. Mano, não se alegra muito não, velho. Mas vai indo lá. Dá pra compensar o kit de reparo, tá ligado? É, a gente não fez nada. A gente só vai gastar o kit de reparo, só. Exatamente. Já vai levar uma moto e um carro. Trouxa do caralho. Vai perder dinheiro, velho. Meu objetivo é fazer todo mundo perder dinheiro. Meu Deus do céu. Olha os caras da bota ali, velho. Ixi, mano. Deu ruim ali, mano. Os caras roubaram até a roupa do cara, velho. O cara tava pelado, velho. Ainda bem que eu não tenho alguma coisa errada aí, não, né? Não, não. Mas nós pegamos uma moto daquele cara que tá caído, filha. Então, tá se... Será que tá liberado aquela moto ali? Tá aparecendo, hein? Parece bait pra caralho. Olha essa moita aí, ó. Realmente. É, dá uma olhada nessas moitas aí. Passa com o carro lá na moita e foda-se, mano. Meu Deus, olha esse cara metendo louco, tio. Pega aí, pega aí. Deixa eu levar a moto. Deixa eu levar a moto. Vai, 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 vai. Vai que tem carro vindo. Tá bom, vai, tá bom. Vambora, vambora. Eita porra, já peguei uma motinha aqui já, tio. Essa motinha vale grana, velho. Essa moto vale grana, mano. Caralho, tiozão. Tá, porra, travei. Minha mãe do céu, polícia. Nossa senhora, velho. Agora corre, agora corre, tio. Nossa, mano. Aquela polícia já vem atrás, filho. Aquela polícia já vem atrás. Vambora, vambora, vambora. Já sei pra onde eu vou, já sei pra onde eu vou, tio. Passa pra cá, tranquilinho. Tranquilinho, tranquilinho. A polícia não vai me pegar, não, filho. Vou roubar outro lugar aqui já, ó. Vambora, vambora. Caralho, tiozão. Já vou me esconder. Já que eu vou fazer, vou levar essa moto direto lá, velho. Lá na ponte já, tio. Já vou direto pra Colômbia, mano. Tem um carro vindo atrás de mim, velho. Putz, é a polícia, mano? Ou é ele que tá vindo, mano? Nossa, tem uma moto vindo atrás, velho. Tem um carro vindo atrás, tio. Pode dar ruim, pode dar ruim, tá? Pode dar ruim, tio. Porra, é ele, é ele, é ele, é ele. Que susto, velho. Caralho, achei que era a polícia, do... Porra, achei que era a polícia, velho. Cadê? Vamos pra ponte, vamos pra ponte, pô. É, vamos pra ponte, acabou. Acabamos isso daqui. Acabamos de roubar a roubada aqui. Beleza. Um cara tá acertando o carro. De boa, de boa. Vamos ficar escondido lá esperando ele. Vambora, vambora, mano. Tá, porra, velho. Achei que a polícia existiu. Olha, conseguimos um kit de repara-kit, tá ligado? Tá aí, caralho. Porra, pior que ficou uma moto aí, né? Alguém tinha que trazer, né? Eu vou trazer, vou trazer. E o carro? E o carro, cara, aquele que ele tentou roubar, tá ligado? Ah, tá, ele vai trazer também. É sim, sim. Ele não viu a polícia na frente dele, tá ligado? Aí a polícia tá esperando ele roubar o carro pra meter o pé. Aí atrás dele também. Nossa, mano. A polícia tá atrás dele. Nossa! Meu Deus, velho. Que bicho burro, velho. Falei assim, ó, mano. Voltou por sentado, mete o pé. Eu tava vendo a polícia, ele falou que me deu o pé e a polícia tá atrás dele. Caralho, é foda, velho. Mas eu acho que dá pra ele dar fuga, mano. Se ele for bom... A polícia vai me aposar aqui. Nossa, mas tá com moto roubada, tio. Pronto, pronto. Eu peguei a moto, mete o pé. Eu acho melhor, louco, a gente adiantar já, pô. Se a sobe já, vamos passar da... É, então, vamos lá, então. Vamos lá na Colômbia, então. Vai pra rua. Tá, bora. Tudo da armada, que não tem nada aqui pra ele me taxar lá, só... Dá uma avançada, dá uma saber se não tem polícia lá na frente, lá. Claro, nada. Guys, é o seguinte. Essa moto aqui é pra valer grana, mano. Se essa moto não valer, mano, aí, velho, é zero, mano. Nunca mais vocês vão ver roubo aqui, tio. De carro e moto, mano. Dessas porcaria, velho. Porque não tem como a robozão dessa aqui não valer pouca grana, tio. Oi, não parou. Vou gravar aqui, né, Colômbia, já. Só o Benis, só o Benis, só o Benis. De boa, de boa. Ih, 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 ih. Pô, esse motinho, essa motinha aqui é doida, esse motinho. Nós deu mó sorte, mas nós deu de cara com a... Será que o cara deu fuga, mano, da polícia? Sei lá. Será, mano? Daqui a pouco a gente vai saber quando voltar. Ih, mano, como é que a gente vai voltar esse carro do cara? Vale, só cabe dois, mano. Aí é osso, hein. É, se você quer não ver, eu acho que vamos voltar a pegar o lance. É, volta lá que eu deixo os caras desmanchando lá por enquanto. Ah, mas eu vou pegar o lance, que ela tá lá na coisa, lá na favela da polícia. Putz. Vai, nossa. Caralho, deixa os caras lá, mano. Eu vou mandar o pau pro cara desmanchar aqui, guys. Calma aí. Caralho, os caras já ficam apontando a rama, gente. Calma, porra. Cala, Ler, mano. Vai pra galera, porra. Ler, mano, como é que você tá... Tranquilo, tranquilo, hein, mano. Traga essa botita para desmanchar, irmão. Sim. Tranquilo. Consegue fazer isso para nós, irmão? Sim, sim, senhor, sim, senhor, irmão. Caralho, mano. Os caras tá sendo mais educados que o exército, mano. Aí sim. Pode abaixar a mão. Tranquilo, tranquilo. É, desmanchar a moto, certo? Correto, irmão. É, desmanchar a moto da ponte. Hum, sim. Mais um motão, irmão. Uma novinha, pouca usada. Sim, sim. Fio, caralho, mano. Mete logo, logo. Quanto que vai dar o valor, certo? Tranquilo, tranquilo. Vai, caralho. Porra, demora do caramba, mano. Mete o pé logo, tio. Tô mandando esse caralho, tio. Ô. Pode aguardar aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Certo, graças. Vou esperar aqui, né, guys? Já que tem que esperar, né, tiozão? Olha, irmão. Oi, irmão. Mano, tudo bem? Trago dinheiro. Pergola, demora. É, de estilo valor de 20 mil, certo? 20 mil, irmão? Sim. Rapaz, do céu. Mas que carro que vale dinheiro, irmão? Hermano, não faço a mínima ideia. Que isso? Eu trago uma Lamborghini e ganho 13. Traço uma moto e ganho 20. Eu não sei a tabela, irmão. É, porque a moto tem duas rodas. Aí o carro tem quatro. Ué, mas então o carro deveria dar mais dinheiro, pô. Não, mas quatro dividido pra cem dá com as vinte e cinco. E dois dividido pra cem é cinquenta, tá ligado? E que porra de matemática é essa, véi? É, mano. Ó, se eu vou dividir um pão entre nós quatro, quem vai ficar com mais? Ninguém. Vai ficar vinte e cinco. Para de usar, porra. Só vende, mano. Só vende, véi. E se fosse pra... Meu Deus. Tranquilo, irmão. Acorda, irmão. Eres muito mal em matemática. Caralho, mas essa CS soca aí ia dar ruim pro seu lado aí, véi. Cuidado aí, irmão. Olha, irmão. Alguém aí tem água, irmão. Eu tô morrendo de incente. Aí, ó. Pede, pede, irmão. Aí, ó. Certo. Tranquilo, tranquilo, irmão. Certo. Agora tem aquele... Uma moto ali e um carro, irmão, para desmanchar ali. Desmancha o carro. O carro é meu, não é, o carro é meu, não é? O carro é meu, o carro é meu. O que achei, tiozão? O carro é teu? Vete louco não, tio. Aí, quem trouxe o carro? Vocês viram quem trouxe o carro? Ó, fica aí. Fica aí. Você tem que entender que... Que eles podem te assegurar aqui, né, véi? Mas depois... Claro, não é difícil. Faz a barreira lá pra passar um cara. Mano, atenda esse homem aqui de... Jaquetão. De maricão. Ok? O cara que eu nunca dividi o dinheiro não, não. Atenda esse homem aqui. Ele vai dividir, não. Pô, pera aí. Pô, deixa eu... Deixa eu... Vou agarrar aí. Deixa eu... Vou agarrar aí. Vai agarrar aí, né? Ele vai, ele vai dividir. Ele não é boa, né? 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 Ele está com vontade. Ele até perdeu esse cara. Deixa ele não querer dividir, não. Ele vai ver, mano. Melte o louco. Ó, se a polícia parar nós, a culpa é tua. Você sabe, né? Não, eu caí. Olha aí. Que que é isso, porra? Não, mano. Vou dar uma dúvida aqui na ponte. Meu Deus, mano. Que que você vai estar fazendo, véi? Vambora, doido. Bora até lá. Bora logo, mano. Bora, vambora, mano. Bora. Bota o cinto, pô. É, Gabi, que eu e o Bairdinho, vocês estão presos no... Meu amigo, o cara aqui... Agora... Ó, mas na moral, você vê, a polícia mete o pé, filho. Mete o louco não, hein? Eu vou parar, poxa. Você vai parar aqui. Ah, você aqui sobe. Você vai preso junto, mano. Vambora. Tem 35,500 aqui, mano. Três carros. Eu nunca vi, mano. Uma moto valeu 20. Um carro que vale 30 milhões. Você ganhou 8 mil. Jogar fora. Jogar fora é o caralho. Não joga esse dinheiro fora, não, tio. Tá passando fome, é do ingerinho. Ué, uma troca de dinheiro. Mano, hoje eu fudei bem, véi. Vendi um celular pra um trouxa por 25 mil, véi. Ué, retalho. Tem trouxa pra tudo, o que eu vou fazer? Não, eu vou falar que eu tenho que ser na colômetro de vocês pra cá. Me deixei na moita pra dormir, mano. Não, pô, bora até lá. Não é, cara. Não, não, não. Não, vai dormir na moita por quê? Você mora na rua? É, não tem cama não pra dormir, vai dormir na moita. Se quiser cair do carro, vai ter que se pular do carro, eu acho. O cara vai frear não, mano. Cara, tá dando uns likezinhos do caralho, hein, tio. Porra. Se você consegue marcar, valeu pra gente. Mano, aqui a gente vai bater de cara com a polícia, certeza, mano. Isso aqui é a estrada que o exército gosta de passar, tá ligado? Falar assim por esse alfa, o que é que foi? Aí se ele falasse, ele testa você no carro e vou acelerar. Exatamente, seu carro tá inteiro, tá ligado? Rapaziada, você quer uma boa? Porra, mais uma, véi. Não, dá pra levar. É Tiger, é Tiger. Vamos ver. O carro que tinha o bo... É Tiger, é Tiger. Não, véi, eu vou ter que dormir, mano. Eu tenho que dormir, mano. Vamos lá mais uma, não, véi. Que isso, porra. Vamos embora. Meu amigo, vai ficar meia hora lá no local. Vou ficar mais um tempinho agora pra desmanchar essa moto. Vamos embora, véi. Vamos embora, mano. Agora eu volto lá na favela dos caras, mano. Porque eu vou limpar o dinheiro, vou ficar com mais uma graninha, filho. O carro que a gente jogou era dos caras de lá da favela. Um ótimo marcha. Nem foder, mano. Era de lá, véi. Ué, mas como é que ele vai saber? Foi uma gatilha, ó. Aí cês são fodas, cês tão lá toda hora e não saem o carro do cara. Ih, mano, é polícia? É polícia, é polícia, volta, volta. Meu Deus do céu, mano. Da bem que eu vi o exército, véi, lá na ponte. Caralho, doido. Vambora, vambora, vambora. Já meti o pé, já, tio. Nossa, véi. Que isso? Boa noite aí, gente. Boa noite, Macron. Boa noite, ô caralho, tio. Tô indo lá pra favela. Será que isso aqui foi plantado por eles, mano? Deixaram uma motinha ali pra gente pegar e desmanchar? Tô indo entrar na moto. Porra, foi no timing, mano, caralho. Realmente, pô. Vai lá pra falar aí. Eu vou cair. Porra, caí da moto, caralho. Aí é difícil. Vai, vai, vai. Vai, essa moto que ninguém pegar, não. Vambora, vambora, cara. Isso, caralho, véi. Meu exército tava lá na ponte. Eu acho que tá uma PM, olha lá, vai querer parar. Mano, foi no timing da gente passar, mano. Porque ela tá bloqueando lá, véi. Aham. Nossa, vai dar ruim. Cê viu aquele monte de carro que chegou lá agora? Foi por causa deles, mano. Acho que eles estavam seguindo. Essa foi por pouco, hein, tio. Vambora. Porra, é essa, mano? De mão de moto, mano. É aí que eu falei, pô, véi. É aí que eu falei. Ah, véi. Aquele exército quebrou nóis. Dá pra gente fazer uma grana do caralho com essas motos aí, véi. Boa, mano. Cheio de moto ali pra vender, véi. Ih, olha o mudinho aqui. Olha lá, mudinho. Caralho, eu nem encostei naquilo ali, não, véi. Olha aí, dedo. Tá, porra, véi. Deixa eu levantar a moto aí. Ih, não dá nem pra levantar, mano. Eu nem encostei, mudinho. Eu nem passei perto. Pô, mano. Que merda que deu, hein, véi. Quando a gente ia vender lá a moto, o exército lá na ponte, véi. Porra. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. O que é isso, pô? Nossa. O que que é? O que que tem? Calma, calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano, vocês vão me falar se isso aqui vale dinheiro, fi. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peguei seis diamantes e quatro mini safiras, véi. Ah, não, não. Não, isso aí não vale nem três mil direito, né? Ah, e é paia, véi. Caralho. Não, passa pra mim, não. Não, ah, tá. Deixa eu passar. Se eu quer não, eu fico pra mim então, paciente. Eu quero, não, não. Eu quero agora. Ué, você falou que eu não queria, véi. Caralho de diamante é isso. Ah, tá, pô. Dezessete. Aí, mas certinha, né? Certinho, certinho. Trouxa. Demorou, véi. Foda é desmanchar essa moto aí agora, né? Não, dá um timing, dá um tese, espero. É, vou desmanchar ela atrás lá, porque a polícia pode ter visto, né? Deixa eu deixar ali. Deixa escondidinha aqui a moto. Deixar no cantinho aqui, véi. Não vai deixar perto da minha casa, não. Tá, galera, é o seguinte, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Rapidinho. Mano, mano, tá dando um maior tiro. Tamo dando um maior tiro. Vai, 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 tio. É ruim que eu vou ficar, hein. Tiro, 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 tiro. Tá dando tiro na favela aí, ô. Nossa, o cara saiu do rádio, véi. Nossa senhora, véi. Deu mó pipoco, mano. Olha que eu entro na casa, véi. Rajadão, rajadão, filho. Vou ficar na minha casa, irmãozão. Ninguém entra aqui não, tio. Ah, nossa, véi. Que rajada que foi, meu. Fuzil, véi. Eu acho que os caras invadiram aqui, mano. Nossa, eu vou ficar dentro da minha casa, filho. Ficar dentro do banheiro aqui, ó. Vou ficar agachadinho aqui dentro do banheiro, tiozão. É ruim, vou meter essa, é ruim. Ficar bem agachadinho aqui. O tiro não pega em mim, não, filho. Tô safe. Voltando aqui, guys. É o seguinte, mano. Tá ligado aquela hora que eu entrei correndo pra casa, mano? Que o pipoco tava comendo? Mano, recebi informação que os caras invadiu. Matou todo mundo dessa favela, filho. Tomaram, tio. Tomaram a favela. Só que agora eu tô achando que outro grupo vai tomar conta aqui. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Tem uns caras falando aqui. Opa. Boa tarde. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Tranquilo, fala aí. Cadê a rapaziada aqui da favela, não, irmão? Rapaz, eu fiquei sabendo aí, mano, que mataram acho que todo mundo aí, mano, da favela, velho. Não sei. Sério? É, foi o que falaram, mano. Pô, tá tendo casa aí pra vender? Só que eu não sei, mano. Você sabe, mano? Você tem casa pros caras aí, vem comprar? Mano, deu um BO aí, velho. Tá sem ninguém na favela, mano. Então, aí, que que eu falo aí, ó. Não tem ninguém, tio. Tá certo mesmo, hein? É, mano, foi. Deram a invasão aí que matou todo mundo, rapaz, aí, tio. Ixi. Aí é foda, velho. É louco, irmão. Vou sair daqui, puta que não. É, não, mas agora que tá seguro, pô. Ah, então tá de boa. Ué. Só eu. Ixi. Só ficou você vivo, mano. Só eu, mano. Tá, pô, velho. Tá quase também, né, que você viu o seu ralado aí, né, velho? Eu tô aí, velho. Quase que tá caindo aí, cara. Cuidado. Aí, guys, tô falando pra vocês, mano. Agora vai ter outros donos aí na favela, mano. Agora tem que saber quem, mano. Fala aí, fala aí. E aí? E aí? Vamos ir? Tá tranquilo, o cara tá aí. Fala com o cara aí, ó. Tá aí, tá aí. Maravilha, então. Valeu, mano. Isso é o trouxa do caralho. Isso aqui é civil, guys, ó. Ih, mano. Fala aí, ô civil. Deixa eu te perguntar, mano. Valeu, valeu. Você é de corporação, velho. Nem oi, mano. Ah, tá metendo, louco, mano. Esse cabelo em seu não é de verdade, não, tio. De verdade, mano. Esse cabelo de portiço aí, mano. Que eu tô ligado, fi, ó. Esse seu aí, velho. Pode crer não. Meu é cabelo normal, viu. Eu nasci com esse cabelo aqui, fi, ó. Tá trabalhando aonde, mano? Cara, eu trabalho com banana, velho. Gosto de pegar na banana e vender pros caras aí, velho. Quer comprar banana não, minha banana? Eu tô começando a trabalhar na banana lá. Cara, pra você pegar na minha banana lá, você tem que pagar um aluguel, velho. Oi? Você quer que eu te mostre onde você pega na minha banana? Olá, olá. Chega aí, chega aí. É um trouxa do cara. Deixa eu levar o cara ali, mano. Eu acho que ele tá procurando começar, tá ligado? Deixa eu levar o cara pra ele trabalhar ali, mano. Aí eu levo o cara e ele me rouba. Aí, ó. Aqui tu pega na banana, ó. Só que... Só que meu tio... Meu tio Carlão aí, mano, o cara cobra taxa, tá ligado? Pra pegar a banana dele. Mas tem que ir lá em São Paulo, pegar o trampo lá, com ele, tá ligado? Aí ele vai te dar um carrinho, você vai vir pra cá e vai começar a plantar. Lá você vai ter que comprar semente. Entendeu? Tem que comprar todo o material lá, né? Exatamente. Lá em São Paulo, mano. Aí você vem aqui e pega na banana. Aí a gente coloca aí e ela nasce rápido, irmão? Nasce. Oxe, depende do jeito que você bota ali a banana, ela cresce rapidão, velho. Oxe, é de bola, hein? Vou tratar dessa banana aí. Eu acho que não tem bola, não. Só a banana mesmo. Ah, entendi, entendi. Demorou? Só isso aí mesmo, mano. Valeu, hein? Demorou, irmão. Valeu, hein? É nóis. Ô, vende celular não, né? Tô sem celular aqui, irmão. Mas daqui a pouco meu contato chega lá no hospital. Ah, posso passar um pra você. Demorou. Valeu. Valeu, valeu. Trouxa do caralho. Mano, tô sem celular, velho. Vendi o meu por 25 mil. Eu até agora não acredito que um trouxa pagou isso, velho. Nossa, agora tem que ver quem vai tomar conta daquela favela ali, velho. Só ficou um cara vivo. Nossa, eu queria roubar muito aquela favela ali, só que o cara tá lá, velho. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Olha isso, olha isso. Pipoco, Pipoco, comendo, Pipoco, comendo. Eita, caralho. Ué, tiro pra trás de mim não, pô. Caiu um da moto. Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim. Eita, caralho. Tem uma moto aqui, hein, guys. Cara, Pipoco tá comendo, fi. Eita porra, velho. Pipoco comeu lá dentro, ó. Será que a polícia pegou, mano? Meu Deus do céu, velho. Nossa, os caras mataram o policial, eu acho. Os caras passaram aqui, ó. Caralho, que pipocaça, velho. Mano, eu tô só fitando essa moto aqui, essa robozão, tá ligado, velho? Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia. Oi, irmão, pra onde é que trouxe, cara? Oi? Foi reto, doutor. Lá na frente, lá. Reto, reto, reto. Invenção da praia. Ah, caralho, velho. Lá pra casa do caralho, seu trouxa. Os caras foram lá pra cima, velho. Isso, doutor. Foi reto, foi reto, mano. Ah, pra porra, mano. Agora eu quero pegar aquela moto ali, tio. Tá aberta, né, velho? Tá trancada, velho. Que sorte do desgrama, mano. Caralho, os bichos tão loucos atrás dos caras, mano. Os caras já tão lá na casa do caralho. Estão lhe procurando ainda, velho. Perdidão, velho. Perdidão, tiozão. Guys, é o seguinte, mano. O que eu vou ter que fazer, mano? Ninguém tá vendo celular. Eu mesmo vou fazer essa porcaria, mano. Eu aprendi isso aqui no curso de Senai. Eu fui ali e comprei cinco peças. Por quê? Cada um é mil reais. Eu comprei cinco. Vou fazer cinco celular. Ah, mas por quê? Porque os caras vão me cobrar cinco mil pra eu entrar lá. Vocês esqueceram? Deve cinco mil que eu tenho que pagar, tio, pra entrar. Tá tudo pro lado errado, né? Pra cá mesmo. Cinco mil pra entrar naquela desgrama daquela colômbia. Vou lá, faço cinco celulazinho. Ganho a minha grana. Volto. Vendo os outros quatro celulares. Safe, tá ligado? Vou vender por uns trinta mil reais cada celular. Vai pra casa do caralho, tio. O celular tá virando ouro, mano. Eu não consigo vender, tio. Eu não vou se comprar, quer dizer? Vou ganhar uma grana do caralho com o celular, mano. Vocês vão ver, mano. Vou falar que no celular é um iPhone 11, mano. Olha só como é que ganha dinheiro, seus bandidos trouxas. Se ligue. É, passa, irmão. Tranquilo. Pode passar, mano? Tranquilo, irmão. Porque... Só fizeram a cara. Então, é, mano. Uma pergunta. Eu sou uma pessoa muito interessante em Brasília. Sou modelo, top model. E, infelizmente, lá em Brasília não está dando muito grana. Eu estava querendo falar para vocês. Vocês sabem como que fazem para fazer celular, irmão? Sim, irmão. Sim. Vocês podem me explicar mais ou menos o passo a passo, irmão? Eu compraste as peças já, irmão, em Brasília. Ah, sim, sim. Ah, sim, irmão. Eu não conheço muito aqui nessa região, irmão. Sim, sim. Essas casitas, irmão. Como eu faço para comprar as casitas, irmão? Tem que ser morador de cá. Sim, irmão. Tem que... Nascer aqui. Ih, então eu não posso mais, né, irmão? Eu já sou nascido, né? Sim. Trouxa de caramba. Vou dar até um tapa na sua nuca, irmão. Tem que vir em La Fábrica 12, irmão. La Fábrica 12, irmão. Ah, cá. Aqui não tem nenhuma... Alguma restrição de idade, nada não, né, irmão? Não, não. Ah, tranquilo, tranquilo. Aí, vou ver onde que é, mano. Estou com várias peças. Qual o equipamento, irmão? É isso. É isso aqui, irmão? Sim. E como é o procedimento, irmão? Eu tenho que usar o óleo para lubificar as peças. Sim. Você sabe falar assim, caralho? Sou trouxa. Ah, sim. E os papéis, irmão? É para preencher? Está tudo na cara, irmão. É calmo. Ah, é essa aqui, irmão. Ah, sim. Todas as caixas aí, irmão. Ah, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, irmão. De onde eu faço curso em Senai, em Brasília? De onde eu conseguisse ter montado um iPhone 11 dentro de um tijolão, irmão. Vamos ver se dá tudo certo aqui, irmão. Deixa eu ver. Eita, irmão. Cuidado. Cuidado que se explode, dá ruim muito, irmão. Eita. Cuidado. Caralho, olha o tamanho daquele galão ali, tio. Da onde é mais se explodir aquilo ali, velho? Deixa eu ver. Ai, ai. Acho que é assim mesmo. Nossa, mano. Eu vou ganhar uma grana do caralho. É só fazer isso aqui e fazer celular, velho. Deixa eu ver. Vocês conseguiram, irmão? Sim, sim. Os equipamentos são muito bons aqui, irmão. Deixa eu ver. Nuna, uma coisita. Aí, ó. Nuna, pergunta. Se eu fabricasse ter cinco celulares, os TDs ficam com um. Como é que era a situação de imposto? Não, irmão, não. Só tem tênis que pagaram no visto, irmão. Ah, sim. Vocês podem checar como está no visto, irmão? Sim, sim. Qual o teu RG? Meu nome é Estonhão de Silva. O RG é Tchú. Ah, sim, sim. Tchú. Tchú. Tchú é o quê, pô? Tchú é inglês, caralho. Tá metendo no louco, roubado. É, irmão. Já venceu, irmão. Muito tempo, irmão? Dia 29, irmão. Ah, um pouquinho do tempo. Na volta, eu passo para pegar a grana, irmão. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo o quê, seu Trúcio? Tá tudo calculado, rapaz. Cinco celulares. Aí, irmão. Quanto que é? Sete dias AK. Ah, sim. Sete dias. Aí ganha uma AK, né? Não, não. Ué, você falou aí? Sete... Sete dias. Ah, sete dias. AK em Colômbia, irmão. Ah, AK em Colômbia. Eu tenho dias. Eu achei que ia ganhar uma AK, velho. Conseguiu fazer tudo, irmão? Sim, sim, sim. Eu estava pensando em abrir uma lojita em Brasília de celular. Lá está muito escasso. Sim, irmão. Dá muita grana. Sim. No custo desse NICE, viu muito bem, né, irmão? Vamos pegar a grana aqui com esse trouxa aqui, para ele fazer o visto rapidão. Dá. Não, não quero lá comida, não, irmão. Tá tranquilo. Tranquilo, hein, velho. Muitas graças, irmão. Irmão, deu uma pergunta. Alô, celular em Brasília. Eu posso vender a uns 10 mil, irmão? Tá tranquilo? Ah, tá tranquilo, irmão. Os três que falam o preço. Sim, sim. Eu vou falar que é um iPhone 11, irmão. Sim, irmão. Que eu comprei importado. Sim, sim. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Ai, seu trouxa do caralho. Caralho, mano. Eu vou ganhar uma grana com isso aqui, mano. Não, não. Agora eu vou parar de ser palhaço, tio. Eu tenho que comprar uma arma, mano. Eu vou vender por 10 mil celular, tio. Ou eu não me chamo, tá ligado, velho? Ele está aqui, Daxon, velho. Ele está aqui, Daxon. Você tá ligado, né? Se eu for lá e não voltar, a situação do proceder fica por cima e pra baixo, tio. Então, se você multiplicar por 8, dá 75 milhões e 858 mil trouxas. Eu vim não falar nada com nada, tio. É nóis. Venda-se celular, venda-se celular. Garanta já seu celular, aí, mano. Tá com o celular, né? Tá vendo o celular, aí, tio. Tô com o iPhone 11 aqui, tá ligado? Eita, pô. iPhone 11 baratinho, 10 mil 999. iPhone 11, aí, tio. Vai buscar uma das desgraças, mano. Ah, celular importado, celular importado, mano. Tá desculpindo agora, mano. 5 mil nem conseguinha, mano. 8 a gente conversa, 8 a gente conversa. Então eu vou ter que comprar meu chaiô, meu irmão. Que isso, pô? Você é um robô falando, caralho? Não entendendo nada, tio. Cadê o Playboy? Aí, ó. 10 mil 999, um iPhone 11 agora, zeradinho. Acabou de chegar do avião, velho. Acabou de chegar do avião. Vai comprar um celular ali, pô. Você comprou o celular ali agora, mano. Deu ruim, velho. Aquele celular ali é falsificado. Deu mole, deu mole, velho. Que marinha. Será? Deu mole, cadê? Comprar o celular aí, irmão? Comprar o celular? Bora, bora, bora. Tô de boa, tê de boa. Só tem o celular aí, pai? Tem mais, tio. Tem mais celular aqui, irmão. Não, não tô perguntando o celular. Tem bolsa, tem peça de roupa. Não, não. Mas a gente pode dar um jeito, mano. Faz um combozinho pra tu, tá ligado, velho? Um radinho, uma roupa e um celular pra você. 39.850, tio. Tata! Bora, bora. Caralho, mano. Ai, vai com o bota a vanda aí, pô. Juro, mano. Eita. Vambora, pô, vambora, tá baratinho, pô. Vai, dá uma mamada aí, então, vai, tio. Vambora, mano, rápido, tá baratinho, pô. Aí é oz. Aí é oz. Então você faz tudo a 39.000, então? Exatamente, velho. Ah, 39.000 tá caro, pô. Tá caramba. Faço pra você por 30, irmão. Safezão, tio. O quê? O celular, a peça de roupa e a mochila? Não, mochila não. Celular, rádio e peça de roupa. Então, vamos lá, então, pô. Demorou, demorou. Só pegar o dinheiro lá, tô te esperando aqui, tá aqui a parada. Bora lá, então. Demorou. Arrombado é burro demais, né, velho? Caralho, fala nada não, tio. Deixa eu vender minha parada aqui, tio. Tá, tá, tá. O cara é burro, mano. 30 pau, mano. Vendi o celular por 25.000, você acredita? Ave Maria. Como que eu consigo vender isso, hein? O cara é trouxa, pô. Ué, o que eu vou fazer? Ele acreditou que era um iPhone 12, velho. Última geração. Ah, tá. Mas foi ele só que eu consegui vender? Ou foi outra pessoa? É, só ele só. Tô tentando vender por aí, tá ligado? Acho que ele vai pagar tudo isso aí, não. Sei, não. Acho que ele vai vir com 30 pau, mano. Deixa quieto. Só fala que ele a gente... Com isso, você consegue vender facinho. Ele vai vir, vai vir. Foda que eu vou ter que dar o rádio e a minha roupa pro cara, velho. Aí é só. 30 mil, 30 mil. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, mano. A parada é o seguinte, vocês vão votar em quem, velho? Tá ligado? Porque, olha só, tem um candidato ali, ó. O cara provavelmente é prefeito também, ó. Vamos votar no cara daquela moto ali, tá ligado? Fala aí, irmão. Fala aí. Vai, eu te passo. Passa aí, passa aí. O cara é trouxa do cara. Se eu passar 30 mil, eu vou rir, velho. Caralho, velho. Aê, irmão. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí. Deixa eu te passar aqui, pô. Calma aí, cara. Vai trocar ideia aí, pô. Deixa eu passar aqui, parada. Certinho, cê tá com o celular, ali dentro tá a roupa e é o rádio, velho. Certo, irmão? Visão, visão. É nóis, é nóis. Tamo junto. Seu arrombado trouxa do caralho. Tu é um trouxa, irmão. Caralho, 30 mil, mano. Caralho, se isso aqui não for um bom negócio, eu não sei o que que é, velho. 30 pau, tio. 109 mil, mano. Agora eu só tô com o celular. Isso aqui é o ruim, mas eu tenho coisa lá na minha casa. Eu tenho roupa, velho. Tá safe, tá safe, mano. Fez um bom negócio ali o cara, tá ligado? Saiu, pô. Fez um bom negócio, fez um bom negócio aí, mano, parou, velho. Então saiu, ó, aí, tá ligado? Espero que tenha garantido se quebrar, hein? Não, pô, boa aquisição. Esse celular é caro pra caralho, cê vai ver, mano. Tem tudo peça de última qualidade, tá ligado, velho? iPhone 3, né? Vem da Europa, vem da Europa. Acabou de chegar do avião ali, pô. Tá de boa. Ó, o cara chegando aí, o cara chegando aí. Esse é o cara do cara também, tá ligado? É da China, pô. Tem mais um cara chegando aqui, tio. Aê, vem vindo, vem vindo de ré, calma aí, calma aí. Tem uma lixeira, tem uma lixeira aqui, deixa eu tirar, calma aí. Aê, tirei aqui, mano. Ah, é tu, pô? Botei lixeira de volta, mano. Acho que era cara novo, velho. Vem cá, pô, vem cá. Pô, aí, ó, você tem que comprar celular não, irmão? Celularzinho. Cara, não, eu já tenho já pra celular. Tenho dois, pô. Vamos pra quê? É, pra botar outro chip, pô. É outro chip. É, pô, uma pra namorada de formante, pô. Exatamente, cara. Eu vou gastar crédito, é melhor eu botar o nome dela de marco. Vou arrumar, vou arrumar todas as pessoas pra comprar aí, mano. Deixa eu ver aqui no celular se tem algum idiota que é no celular aqui. Aô. Fala aí. Você tem celular, mano? Tô vendendo celular, quer comprar? Eu tenho, é, caralho. Já tem dinheiro, é, pô. Ah, é, mas você atendeu? Caralho. Mas tem a dois, pô, tem a dois, velho. Eu tenho a oito lá em casa, cara. Tem oito? Mas o senhor é roubado, pô. Eu tô vendendo de boa. Exatamente, mas é roubado mesmo. 10.999, tô aqui na praça aqui, mano. Tá, pô, tá na praça? Pera aí que o Jacol aí, mano. Fala aí, irmão. Tranquilão, véi? E aí, meu parceiro? Tô subindo um agulho aí. Caralho, parabéns aí pelo carro, mano. Carro um top, hein, véi? Caralho, meu. Já tinha faz tempo. Aí em cima, aí. Vamos fazer uma parada massa aqui. Tô vendendo celular aí, compram aí. Não, você tá lembrando de mim, não? Tô lembrado, pô. Por isso que eu tô vendendo pra você um celularzinho massa, pô. Celular? É, caralho. Eita, é uma fábrica celular. Plus, tá ligado? 68 gigas. 10.999. Quanto? 10.999. Quanto é teu nome, pô? Se tem problema aqui, vou até... 1.000 real, né? É, tio? Vai embaçar meu negócio, né? Não, pô. Pode procurar ligeirinho aí. Celular é bom. Pode dar um papo, tio. 1.000 real, né, ligeirinho? 1.000 real. Que 1.000 reais, pô? Tá metendo um louco. 10.000, 10.000, véi. 10.000, véi. É, louco, celular. Não tá de boa, então, véi. Fala com esses descartáveis aí. Tá de boa. Fala com meu celular top, tá de boa. Vai que eu tenho que ensinar o cara a configurar o iPhone 11. Chega aí, chega aí. É, é, é. Deixa eu te ensinar a configurar o iPhone 11 aqui, ó. Abre o seu celular aí, abre o seu celular aí. Agora você vai clicar com sua digital ali, tá ligado? Clicando no digital. Tá lógico demais, já vem com a digital. É, exatamente, mano. Agora você vai em ajuste ali, tá ligado? Ajuste. Olha aí, aqui é tu. Caralho, aí tá me chovendo o que você sabe, pô. Tá, agora você vai ali em toque, clica nele, aí você vai botar iPhone 11, mano. Pronto, aí você tá com iPhone 11 agora, tiozão. É isso aí, calma aí. Não tem mais erro, tá ligado? É isso aí, irmão. Qualquer probleminha, só dá um toque aí, mano. Celular, celular, celular. Vendo celular, celular. Comprar celular aí, comprar celular aí. Bora, bora, bora. Não, fio, não. E aí, quanto é esse celular aí? Aê, cara, iPhone 11 zerado, lacrado, 10,999. Porra, tá barato, hein? É importado, é importado, é importado, velho. Mas o que é isso aí? Isso aí é fruto do que é? Isso aí é doutor, velho. Isso aí é doutor, não mete o louco e fala que você não tem dinheiro, não. Isso aí é fruto do que é isso aí, esse celular aí? Fruto de importação, trabalho, dedicação, tá ligado? Então vem lá da Colômbia, então. Não, não vende lá, não. Não, a gente tem contato de outros países aí pra importar. Tem pessoas que moram fora e que enviam pra cá, entendeu? Por isso que é um iPhone 11, mano. Não tem dinheiro nem pra arrumar o cabelo, pô. Ah, você tá metendo louco, doutor. O iPhone 11 aí, pô. O iPhone 11 é a última geração. Dá pra pegar as gatinhas aí, caralho. Tá ligado, velho? Olha esse cabelo seu top aí, mano. Esse cabelinho seu top aí, já era, tio. Vai pegar geral, velho. Vambora aí, vambora aí, tio. Vai pegar geral, doutor. Ah, mas sei lá, eu tô quebrado aqui. O celular tá caindo. É fono não dar não, fazendo aqui. Só tá dando pra pagar o IPTU, pô. Vambora lá, doutor. Pô, tá metendo louco aí, doutor. Você é o maior trabalhador, honesto aí, mano. É, isso aí. Pô, querendo vender. É o último, último, último o celularzinho, pô. Vambora. Ajuda o cara aí, doutor, pô. Não, não tem nada. Esse cara aqui chegou na cidade hoje aí, ó. Então, doutor, aí. Vão vendendo aí, mano. Aquela hora lá, vila com você lá da banana, hein. Tá com o Androidzinho aqui. Oi, doutor. Porra, Android é coisa de trouxa, pô. Tô de Android, velho. Tô de boa, tá de boa então, mano. Valeu pelo trabalho aí, pelo esforço e edificação aí, velho. Muito obrigado aí. Parabéns aí e tal. Valeu aí e tal. Cara, que bando de trouxa, mano. Não vou conseguir vender, não, guys. Vou guardar. Depois eu vendo depois, tá ligado, tio? Não fica andando com esse trouxa celular aqui, não. Certo, mano. Vamos ali na minha casa ali guardar essa parada, velho. Fica andando com o celular, depois eu vou roubado, caralho. Guys, é o seguinte, mano. Vamos lá no Cristo Redentor, mano. Esqueci de mostrar isso pra vocês, né? O Cristo Redentor. Antes de terminar, eu vou tentar vender pros turistas, tá ligado? Que turista é meio burro, mano. Será que a gente vai achar algum turista burro, mano, pra comprar celular, velho? Certeza, certeza. Sempre tem, né? Sempre tem, hein? Ai, vamos lá, vamos lá. A gente vai pegar o teleférico aqui e vai lá no Cristo, mano. Vamos ver como é que é. Eu nunca fui lá mesmo também, não, velho. Vamos dar uma olhadinha, mano. Esse trouxa aqui já foi, ó. Vamos pegar o teleférico aqui. Cadê? Ué. Chama, tá ligado? Tá, tá. Vamos chamar ele aqui. Aê, pô. É tipo um trem-bala, né, esse teleférico? E aí, caralho. Caralho, sim, mano. Onde que a gente sobe aqui agora? Aqui, esquerda aqui, ó. Esquerdinha, né? Ih, tem um aqui, ó. Coisa de Egito, ó. É o antigo, ó. Caralho, isso aqui é do tempo dos maias, velho, ó. Você viu como é que é a engenharia artística dos caras antigamente, velho? Exatamente, ó. Isso aqui é sangue de porco. Isso aqui é lábio de búfalo, velho, ó. Os caras passavam lábio de búfalo pra fazer essa cor. Sim, aqui que ele tá falando é o seguinte, ó. A nave espacial veio, colocou o ovo e o homem foi e roubou o ovo. Tá vendo? Caralho, e o que é aquilo nas costas dele ali? Então, é um ovo, só que aí atrás tem um cachorro latindo, aí tá lá, hum, tá ligado, ó. Ah, aí depois cresceu aquilo ali, em cima ali, aquele tracinho. Exatamente, tá imitando o latido. Aí fez um X aqui. Exato. Aí o ovo, por causa do sol, chocou, virou um pássarozinho. Aí ele foi crescendo, aí sem querer ele foi e virou um X. Aí no final ele virou um olho, né, cresceu a galinha. Exatamente, aí quem vê nós de cima é o quê? É um pássaro, velho. Então a galinha é uma ave da antiguidade que veio com o quê? Se nasce voando, né? Veio com o ZT, mano, é isso aí. Pode crer, cara. É andando por aí que você aprende como que é o ser humano, velho. Trouxa pra caralho que acredita nessa boa. Você sabe pra caralho da história da vida aí, mano? É, mano, eu sei ler, né, velho. Fazer o quê? Não é por aí? Caralho, só que eu não sei ler aquilo ali, ó. Tá, mano. Aí, ó, trem, ó, que ele tá falando aqui, ó. Trem pra esquerda. Ah, entendi, né, teleférico não, essa porra é trem mesmo, filho. Ih, ó, pessoas velhas usam crack, tá falando, ó. É mesmo, velho. Eita porra, velho. Caralho, você sabe ler inglês mesmo, mano. Certo bom, filho. Ah, caralho, aqui é... Eita porra. Cuidado, cara. E aí, mano, tem que subir de boa aqui, ó. Ah, é que eu tô de chinelo, mas, colega. Rapaz, é muito grande isso aqui, hein, mano. Pô, acho que não tem turista, não, hein. Será, mano? Aí é foda. Pô, aí, vim aqui, porra. Pelo menos dá uma olhada aqui, né, velho. Aí, ó, o Cristo, ó. Caralho, não dá nem pra ver, velho. Então, mano, é massa, mas eu não consigo ver, velho. Tá muito alto. É mesmo, né? Ué, tá, a gente tá de costas pra ele, mano. E aí? Vamos subir aqui, ó. Cheguei, eu conheço o lugar bom aqui. Mano, vai dar ruim isso aqui, velho. Já pulei de paraquedas daqui, mano. Pó, confiado. Ah, já pulou de paraquedas. É certo. Vai dar ruim demais, a gente tá no pé do Cristo. Vamos botar a mão aqui, vamos botar a mão. Aí, tiozão, já vi minha assinatura ali, mano. Caralho, velho. Olha o pezinho dele, velho. Um, dois, três, quatro, cinco dedos certinho, velho. Igual eu. Exatamente, ó. Eu tenho cinco dedos. Ó, o bicho é bonito, hein. Não dá pra ver, velho. O bicho tá muito alto. Nossa, mano. Aí sim, hein. É muito grande, velho. É, bonito. Um dia eu vou crescer. Vô, vou puxando a mão pro Cristo aí, caralho. Sem querer, cara. Tá subindo o dedo dele aqui, mano. Não, mas faz isso não. Vai quebrar o dedo dele, mano. Sabe aí. Belo local, belo local, mano. É maneiro, acho que pular de paraquedas aqui, hein. Será que vai? Eu tô te falando, eu pulei daqui uma vez, velho. Você pula daqui, cadê embaixo, certinho? Bem daqui, ó. Cadê aí? Faz ensaio aí. Você correu e pulou. Não, mas não tem paraquedas, né? Não, mas não tem paraquedas, né? Não, é, não tem paraquedas. Faz o ensaio, pô, certinho. Não dá, não dá, mano. Caralho, pior que dá mesmo, hein, velho. Pular de paraquedas aqui, hein, mano. Tá, mano. Mas tem que abrir rápido, senão... Eu não sei pular, não. Mas só a sombra que o Cristo dá lá, na água, lá. Eu tenho que fazer escola de pular, gente. Ou a sombra. Escola de pular aí. Pode crer, mano. Vambora, vambora. A sombra bate lá na rua, lá de baixo. Tá, mano. É, guys, então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Mostrando para vocês aí o Cristo Redentor, que a gente não tinha visto aqui ontem. Antes ainda. E mesmo assim eu não consegui ver, velho. O bicho é muito grande, velho. Muito grande, ó. Não dá para ver direito, ó. Tô tentando ver. É, velho, é exercício, né, velho. E moto, né, bicicleta, toda hora. É isso, né. É, a vida de pai. Pode ir crendo. Reforço muscular no joelho e ao pé, velho. Caralho. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E a Twitch desse trouxa aqui é TuCuecaRPUnderline, né. Acho que é isso, mano. Dá uma pesquisada lá e... E é nóis, velho. Fui. E é nóis, velho.